Dá uma olhada quem está com o urso. Júlio, 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 vou chitar aí no urso, deixa eu falar com o urso, ó o urso, ó o urso, deixa eu ver, deita ele mais, João, pra gente mostrar o urso, o urso, bota o urso, isso João, deita ele aí no urso, oi Júlio, tá no urso, tá no urso, é, quer morder, é, toma o urso pra você, outro urso pra você, ali a coisa mais linda da ursinha, oi ursa, aí ó, Ah, moleque, você tá com o urso, você tá com o urso, caiu com o urso.